Nós já vamos falar do programa de reestruturação e reconstrução do Rio Grande do Sul, mas nós vimos o governador Eduardo Leite dar uma resposta muito errada sobre a questão da ajuda vis-à-vis o comércio local. Foi muito ruim e não foi sem querer. Porque, como eu disse, aquilo traduz um pensamento. Os quilombolas do Quilombo do Machado, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que fica na zona norte da capital, estão reclamando da falta de assistência, da falta de resposta. E eles não são, obviamente, os únicos. Mas eu acho curioso que quando o governador diz nós temos 800 mil pessoas em abrigos públicos, 80 mil pessoas, mais de meio milhão fora de suas casas, desalojadas ou desabrigadas, isso traz uma proporção do atendimento de casos que, naturalmente, o poder público não tem estrutura suficiente para atender em todas as pontas. há um grande esforço de coordenação dos municípios, do Estado e tal. Preciso tomar muito cuidado quando, sem que ninguém impeça, um governador se arvore em defensor dos comerciantes, contrastando com a ajuda. E quando se trata de responder a solicitação de uma comunidade vulnerável, aí a resposta é, ah, vocês precisam entender que a gente tem muita gente. Eu insisto, essas coisas traduzem visões de mundo que precisam, entendo, ser repensadas em benefício da população. Leite anuncia um programa para enfrentar a crise. Vamos lá. Eduardo Leite concedeu uma entrevista coletiva para anunciar o plano Rio Grande para ações de reconstrução do Estado. No que diz respeito a recursos nas mãos dos atingidos, haverá o programa Volta por Cima, que vai repassar recursos a famílias que se enquadram em situação de pobreza e extrema pobreza, inscritas no Cadastro Único e atingidas pelas enchentes no Estado. Devem ser contempladas 47 mil famílias com o benefício de R$ 2.500. Também tem o programa SOS Rio Grande do Sul, que vai beneficiar famílias desabrigadas ou desalojadas com repasse de R$ 2.000. Deve alcançar 23 mil famílias. E há outras medidas nesse plano do Eduardo Leite. Vamos lá. É o estabelecimento do Centro Administrativo de Contingência, onde funcionará a estrutura do governo de forma temporária. Haverá também a criação do Fundo Plano Rio Grande para receber recursos do Estado da União, de emendas parlamentares e de outras fontes para que os recursos sejam utilizados na reconstrução do Estado. Criação também da Secretaria da Reconstrução Gaúcha, que contará com a Assessoria Especial de Gestão de Riscos. Houve também a definição de famílias para o recebimento de R$ 400,00 de aluguel social. Haverá essa definição. Além de abrigos ou cidades provisórias para abrigar milhares de desabrigados. O plano é montar grandes estruturas, como um galpão, cada um com capacidade para até 1.032 pessoas, com módulos divididos entre casais e solteiros. É, aí leva de 15 a 20 dias. Enfim, tem aí um plano, então, de reconstrução que está em coordenação com o governo federal. Aliás, o próprio governo federal acaba de tomar mais medidas para o Rio Grande do Sul. Isso é importante. O governo anunciou hoje a antecipação de R$ 192 milhões de parcela do Fundo de Participação dos Municípios para Cidades Gaúchas, declaradas em situação de calamidade, que são 47. O ministro Alexandre Padilha informou que uma medida provisória será encaminhada com esse conteúdo. Então, mais dinheiro para o Rio Grande do Sul. E também o governo federal, por medida provisória, vai flexibilizar a lei das licitações de forma a facilitar a contratação pelo poder público em momentos de calamidade. E isso também valendo para o Rio Grande do Sul. Reinaldo, é preciso que se tome um extremo cuidado nessas horas? É claro que é preciso que se tome um extremo cuidado nessas horas. Preciso botar o TCU para acompanhar. Eles têm técnicos competentes para isso. mas é preciso agilizar, infelizmente, assim. Tchau. Tchau.